Muito bem, então vamos falar aqui rapidamente de compras, porque na nova lei de licitações, assim como na lei antiga, nós temos um capítulo dedicado às compras, compras públicas, que traz para nós, essa parcela aí da lei, alguns princípios que vão nos ensinar a respeito dessa estruturação. Então vamos lá, quem trata de compras na nova lei de licitações é o artigo 40, o artigo 40 ele fala assim, o planejamento deverá considerar a expectativa de consumo, só que não é só a expectativa de consumo, é a expectativa de consumo anual e observar o seguinte, bom, então ele começa falando uma palavra assim que cada vez é mais importante e que na nova lei de licitações ganha um destaque especial, que é o planejamento.